Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Com os programas de milhão de que eu sei pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir, eu escondei marte até a lua Você sabe o jato na tua e não cabe tanta saudade, essa verdade nem tua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Ter o teu sorriso, desculpa o meu paraíso É só ver na sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de janela e morrer Vem, deixa acontecer e abraça que o tempo não passa quando você tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu do cerco Eu digo que te amo, cê perde algo impossível Levanta da sua cama, hoje o céu está incrível Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Vou caçar num milhão de guarda-bum, escuro aí, coloreiro, se aperto o ar Vou caçar num milhão de canções pra você ouvir O meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir, escuro de morte até a lua Você sabe o jato na tua e não cabe tanta saudade, essa verdade nem tua Eu sei o que eu faço, o nosso caminho eu traço Casal forrada, leio, eu ando no mesmo espaço Se eu confundir, eu não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Ter o teu sorriso, desculpa o paraíso É só ver na sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de janela e morrer Vem, deixa acontecer e abraça que o tempo não passa quando você tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu do cerco Eu digo que te amo, cê pede algo impossível levantado a sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar num milhão de canções pra você ouvir Paulo, eu se aperto o ar Vou caçar num milhão de canções pra você ouvir Paulo, eu se aperto o ar Vou caçar num milhão de canções pra você ouvir Esculpa o anjo pra você ouvir